Quando o universo tinha apenas 100 mil anos e era uma massa vibrante de partículas e radiação em expansão, um tipo estranho de energia foi ativado, escreveu Dennis Overbye para o New York Times Science. Essa energia impregnou o espaço com uma espécie de antigravidade cósmica, proporcionando um impulso brusco para a expansão do universo. Então, depois de mais 100 mil anos, o novo campo de energia simplesmente foi desligado, não deixando nenhum vestígio além de um universo acelerado, de acordo com uma equipe de astrônomos da Universidade Johns Hopkins, liderada por Adams Reyes, prêmio Nobel e especialista na constante de Hubble. Um mistério crescente sobre o universo, conhecido como a tensão de Hubble, é que ele parece estar se expandindo muito mais rápido agora do que o previsto, mesmo com nossos mais recentes entendimentos de suas condições e conteúdos iniciais, diz Reyes. Os cosmólogos especulam com base em sinais de distorção da luz, a existência de uma substância exótica chamada quintessência. Uma quinta força, além das quatro conhecidas, gravitacional, eletromagnética e as forças nucleares forte e fraca, que poderia ser a força desconhecida que acelera a expansão do universo. Essa forma hipotética de energia escura, parente do campo de Riggs que permeia o cosmos, poderia ser uma forma exótica e desconhecida de energia escura, distinta de qualquer forma de matéria normal, radiação ou mesmo matéria escura. Essa nova e controversa teoria da quintessência sugere que essa energia escura pode estar ficando mais forte e mais densa, levando a um futuro no qual os átomos se despedaçam e o tempo acaba. A maioria das formas de energia, como matéria ou radiação, faz com que a expansão diminua devido à força atrativa da gravidade. Para a quinta essência, entretanto, a força gravitacional é repulsiva e isso faz com que a expansão do universo se acelere. Essa teoria mostra como essa tensão pode realmente estar revelando uma nova característica do universo. Também faz previsões que podem ser testadas para que mais medições nos digam se estão corretas. Agora sabemos que a expansão acelerada do universo não começou até algum momento nos últimos 10 bilhões de anos. Diz Robert Caldwell, cosmologista da Dartmouth College, um dos primeiros pesquisadores a propor a existência da quinta essência como energia escura. Se a energia escura é uma quinta essência, seu impulso na expansão pode diminuir lentamente ou desaparecer, ou pode até mesmo reverter, para se tornar uma força atrativa, fazendo com que o universo desmorone em um grande esmagamento. Diz Sean Carroll. Estamos de volta a uma situação em que não temos nenhuma ideia sobre como o universo vai acabar. Ao contrário da constante cosmológica, a quinta essência é um meio tangível e tem flutuações próprias. É diferente da explicação da constante cosmológica da energia escura, diz Caldwell, porque é dinâmica e muda com o tempo. A quinta essência pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo da proporção de sua energia cinética e potencial, tornando-se repulsiva cerca de 10 bilhões de anos atrás, ou 3,5 bilhões de anos após o Big Bang. Quinta essência, diz Caldwell, é uma forma de energia dinâmica com evolução no tempo e espacialmente dependente, com pressão negativa suficiente para conduzir a expansão acelerada. A quinta essência pode ter propriedades intermediárias entre as da matéria e as de uma constante cosmológica. À medida que o universo se expande, uma constante cosmológica manteria uma densidade constante, enquanto a densidade da quinta essência diminuiria, embora não tão rápido quanto a densidade da matéria, que cai conforme as galáxias se espalham. Em 1998, foi proposto um teste experimental para a quinta essência, com base na previsão de que ela alteraria a forma como a luz se propaga no espaço. Um grupo liderado pelo físico-teórico Mark Kamionkovsky, da Universidade Johns Hopkins, calculou então como esse efeito poderia ser medido com base na radiação cósmica de fundo, frequentemente descrita como brilho residual do Big Bang. Os pesquisadores sugeriram que seria possível detectar sinais de quinta essência observando mapas de luz polarizada em todo o mapa da radiação. A luz é polarizada quando seu campo elétrico balança em uma direção específica, em vez de uma direção aleatória. A teoria diz que a quinta essência torce a direção para a qual a polarização aponta, de uma forma que pode ser detectada olhando a polarização em todo o céu. Dois cosmologistas, Yuto Minami e Eishiro Komatsu, do Instituto Max Planck de Astrofísica, identificaram essa assinatura em dados da missão Planck da Agência Espacial Europeia para mapear pequenas variações na temperatura da radiação cósmica de fundo no céu e medir a polarização da radiação. Os pesquisadores foram capazes de detectar sinais de quinta essência usando uma nova técnica que relataram. A pesquisa deles é a primeira a fornecer uma explicação possível, que o universo primitivo recebeu uma infusão de energia escura logo após o Big Bang, dando-lhe um impulso que corresponde melhor a todas as observações. Os físicos alertam que a evidência é provisória, falhando em atingir o limite 5 sigma usado para determinar se um sinal é uma descoberta. O artigo é uma análise bastante boa, mas o ruído nos sinais de Planck pode ser um fator complicador, diz George F. Stantio, um pesquisador cosmologista de Planck na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Se fosse real, é grande, diz Carroll, mas ele observa que a significância estatística, apenas 2,5 sigma do resultado, é fraca e diz que esses resultados geralmente desaparecem em um exame mais aprofundado. A rocha em que eles estão é a constante cosmológica. Se você mudar essa rocha, isso pode afetar todo o resto, diz Caldwell. Acho que provavelmente vamos querer passar por tudo isso com muito cuidado, antes de ficarmos muito agitados, disse Kamiankovski. Ele acrescenta que a existência de quinta essência teria implicações não apenas para a cosmologia, mas também para a física fundamental. O modelo padrão da física de partículas não prevê qualquer tipo de quinta essência. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma